Matias Damásio em Maputo, com shows de abertura de Miss Tabau e Banda Kakana. Sexta-feira, dia 10, no centro de conferências, Joaquim Sano, quase esgotado. Sábado, dia 11, no estádio do Machacane. Promoção imperdível, compra um bilhete e ganha outro de oferta. Bilhetes à venda no estádio do Machacane. Balcões do Access Bank, Beia Mall, Maputo Shopping e Nova Aramatola. Restaurantes Bosque e Bom Garfo em Maputo. Restaurante Ipo em Marroquene ou em bilhetesonline.co.mz.